Oi Clarinda. Oi, estava dificuldade de entrar. É, mas agora deu certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Isso, deixa eu ficar doitada. A imagem fica bem preenchida. Já respondeu a pergunta? Não, agora... Foi a Delma, né? Ah, foi a Delma de Fortaleza. Ela começou a fazer a pergunta, né? Vamos ver se ela entra de novo, né? Se ela não entrar. Mas enquanto nós estamos aqui, você tem alguma pergunta, Clarinda? Ah, então. Chegou na hora que foge, né? Aqui vai que eu perguntei pro senhor, né? Se eu poderia estar fazendo o emocional, né? Mas o senhor falou que tem que fazer o básico, né? O básico eu já fiz duas vezes. Então, eu joguei pra você, tá? Eu joguei pra você. Se você quiser comprar o emocional, eu não vou deixar de vender o curso pra você, tá bem? Então, vou perguntar uma coisa pro senhor. Como eu trabalho em mercado, eu já comentei aqui com o meu irmão, né? Que eu saí do mercado pra ficar na reflexologia, né? Mas como ainda tem pouco cliente, né? Ele fala que não é legal. Não, mas é assim mesmo. Você não vai começar um trabalho com a cartela cheia de cliente. Isso não existe. Isso não existe pra você. Aí eu tenho que ver que o povo aqui não conhece muito a reflexologia. Então, aí, ó, eu digo que você tem um campo fértil. Por quê? Porque pessoas com dores tem no mundo inteiro. E você tem qual cidade? Mesmo americana, né? É americana. Então, aspas, aspas, graças a Deus, você pode olhar por um lado positivo. Se você conhece, você tem um terreno fértil pra você trabalhar. Pra você ditar, não as regras, mas você impor o que é a situação. Então, comece a dar cortesias. Eu tenho que preencher pra todo o meu aluno. Fez o curso, comece dando cortesias. Você não trabalha no supermercado? Trabalha, né? Então. Tem pessoas que trabalham no supermercado. O tempo é curto, né? Um dia só de volta, nem pra estudar, nem pra atender. E a gente toma conta de casa ainda, né? Mas é assim, é o momento de transformação. Quando a pessoa tá fazendo um curso e tá buscando uma outra qualificação, obviamente, isso vai exigir muito mais dela. Não vai dar pra... Desculpa de fazer essa comparação. Quem tá aqui fazendo aula, então é um recado geral, tá? É um recado geral, tá? Não vai dar tempo de ficar vendo novela. Não é um recado direto pra você. Também nem sei se você assiste novela. É um recado geral. Pra quem quer aprender uma nova profissão, ter um novo trabalho, ter algo a mais na vida, precisa-se abrir mão de algumas coisas. Abrir mão, o que que é? Talvez deixar de fazer um passeio. Talvez deixar de assistir a novela que gosta de assistir. Talvez deixar de assistir Netflix que gosta de assistir. Talvez deixar de assistir uma série que tá acostumado a assistir. Tem que abrir mão. É uma questão de escolha. Porque quando a gente senta no sofá, por exemplo, pra assistir um filme, uma Netflix, alguma coisa que eu adoro, eu fico no sofá duas, três horas. Em duas, três horas, fazendo o curso, avança rapidinho. Com pouco tempo, você faz o curso. Então, é uma questão... Eu digo você assim, eu digo você geral, pra todas as pessoas. Pra todas as pessoas. É uma questão de escolha. Ou eu vou ficar sentado na varanda, tomando uma fresca, ou eu vou ficar estudando. É uma escolha. Cada um escolhe. Entendeu? Eu vou abrir aqui também a nossa chamada aqui, que eu vou... Pronto. Pessoal do YouTube, bom dia. Bom dia, pessoal do YouTube. Fazendo uma aula ao vivo aqui pra vocês. E também no Zoom, na plataforma, no aplicativo Zoom. Então, quem quiser fazer pergunta, se você tá aqui no Zoom, ou tá aqui no YouTube, faça a pergunta que eu respondo, tá bem? Eu vou abrir aqui, o pessoal tá chegando, tem a Jaqueline chegando. A Rosana. Oi, Jaqueline, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Deixa eu dar a palavra agora pra Rosana. Deixa eu ver se consigo abrir o microfone dela. Oi, Dr. Oi, Rosana. Eu não consegui deixar tempo pra você falar. Você é daqui de Sorocaba, né? Sou assim. Isso, tá. Então, doutor, eu sou nova e eu vi que tem bastante colegas aí que já trabalham nessa área, né? Eu tô aqui pra aprender, né? Um pouquinho com cada um... Pra aprender com a senhora, aprender com cada uma delas, né? Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Diga. É o seguinte, a minha filha, ela anda tendo muitas dores. Só que já foi ao médico, mas não deu nada. Eu não sei se é alguma dor emocional que ela tem. Ela tá sentindo muita dor no útero, muita cólica. Tem alguma coisa que eu possa fazer por ela, assim, tipo, massageando o pé dela? Isso. Ter? Tem. Mas aí a gente se volta pra questão médica, né? Você disse que ela já foi ao médico. Ela já fez alguns exames? Os exames ginecológicos dela tá em ordem? Tá, tá tudo em ordem. Entendeu? Como ela, o emocional dela é muito, né? Ela é muito sensível, assim, emocionalmente. Eu não sei se essa dor que ela tá sentindo pode ser, porque no médico não deu nada. O médico já viu, não tem nada. Isso. Ela fez todos os exames ginecológicos, ela fez. Tá tudo em ordem? Bem, sim. Que idade tem a sua filha? A minha filha tem 30. É uma moça, né? Ah, já. Na fase adulta, na flor da coisa adulta. É. No vício, né? Da pessoa adulta, né? Sígono menstrual dela, como que é? Então, tá em ordem. Assim, ela falou pra mim que deu uma desregulada. Deu, era pra ser, é, veio, veio, deu uma atrasada. Tem horas que, é, vem quando não é pra vir, entendeu? E aí ela tá sentindo muitas dores, entendeu? Mas no médico não dá nada, não sei o que que... Eu pensei, posso ver com o doutor. Isso. Então, eu vou, eu vou fazer assim. Ah, uma coisa. Um recadinho pra você, tá? E pra todas e todos. Sempre quando você for trazer o assunto de alguém, tá? Por mais que você ainda não trabalhe, fala assim, ah, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga assim, assim, assim. Aí você não fala quem é, entendeu? Você não tem a privacidade da pessoa, tá bom? Então, eu tenho um geral pra todos. Sempre quando vocês estiverem atendendo alguém, for falar de algum cliente para alguém, você fala, ó, eu tenho um cliente que eu tô tratando, ele é assim, 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 assim. Você não vai falar nome, você não vai dar puta nenhuma de quem seja essa pessoa, tá bem? Então, eu vou dar um presente ao ar e a cores pra ela. Será que ela topa? Eu acho que ela topa, doutor. Ela topa. Então, fala pra ela que eu tô dando uma sessão pra ela aqui comigo, aqui no meu espaço terapêutico. Gratuita. Ah, tá. Você quer que eu chame ela aqui agora, pra o senhor falar com ela? Se ela quiser aparecer, sim. Vê com ela se ela quer aparecer. Ah, sim. É pessoal. Tá, só um momento. Só um momento. Não, depois você me chama no privado, a gente faz o agendamento. Bem. Oi, Rosana. Conseguiu voltar? Quem mais tá por aí? Agora eu consegui, não tava entrando. Não tava conectando. Eu voltei, professor. Oi, eu ouvi você, Aldeli. Tudo bem? Tudo. Terminando a mensagem. Oi. Oi, doutor. Oi, Rosana. Ah, minha filha tá aqui, ó. Você pode falar com ela. Posso. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? A gente tá em aula, em videoconferência aqui pelo Zoom. A aula de reflexologia pulgal, massagem nos pés. A sua mãe comentou um pouquinho sobre você. E aí, de vez em quando, a gente faz algumas campanhas de divulgação e promoção, etc e tal. E alguma coisa me soa no ouvido para dar um presente para você. Bom dia. Ah, sim. Aceitam presente? Aceito. Isso. Então, vou pedir para você depois me chamar no privado, né? Se a mãe tem meu chat, para a gente fazer um agendamento. Aí eu te atendo aqui. A gente conversa um pouquinho, tá bem? Ah, obrigada, doutor. Tentei fazer uma sessão com você, gratuita. Jóia? Ah, muito obrigada. Tá ok. Obrigada, doutor. Jóia. Valeu. Então, pessoal, é assim que se faz. Viu, Clarinda? Estou vendo, Clarinda? Quando não tem clientes. Ah, eu não tenho clientes, ninguém conhece, ninguém conhece. Você dá cortesia. Você dá cortesia. O Roberto é bonzinho, mas o Roberto não é tão bonzinho assim do jeito que vocês pensam. Eu não sou santo. Não sou santo. Eu uso de estratégia, né? A filha da Rosana vai vir aqui, te vai agendar, coisa e tal. Vou fazer uma sessão gratuita. Se ela quiser voltar, aí ela vai ter que pagar. Entendeu? É. Assim que funciona. Entendeu? Boa dica. É assim que funciona. Dê cortesia. Dando cortesia, fazendo certinho. Logo, logo você vai ter sua vida lotada. Um de cada vez. Um clínico de cada vez. Eu estava comentando com você antes. Você trabalha no supermercado. Faça o curso. E avisa seus colegas de supermercado. Olha, eu fiz um curso legal, assim, assado, coisa e tal. E eu estou dando cortesia de atendimento. Quem quer? Tá. Você prepara. Prepara que você vai ter dor na mão de tanta massagem que você vai fazer. Obviamente, você vai fazer massagem em 20 pessoas. Segura um pouquinho. Você vai fazer massagem em 20 pessoas. Não vai ser as 20 pessoas que vão voltar para fazer e você receber. Mas algumas vão voltar. Entendeu? De repente, você faz massagem em 20 pessoas de graça. 5, 6, 7, 7, voltam. Às vezes voltam 10. Opa, capitei 10 clientes. Fiz 20 massagens, capitei 10 clientes. Capitei 50%. Então, quer dizer que, a partir da próxima semana, você já está faturando. Você já pode contar. Daqui 7 dias, eu já estou faturando. Só que você tem que fazer algo a mais hoje. O que eu estou fazendo aqui para vocês hoje? Estou dando aula gratuita. Quem que está pagando a aula aqui? Ninguém. É gratuita. Roberto é bonzinho? Roberto não é bonzinho. Roberto não é santinho. Eu estou vendendo o meu peixe. Fazendo aula gratuita. Algumas de vocês vão comprar meu curso. Todas vão comprar? Não. Nem todas vão comprar. Nem todos aqui do YouTube vão comprar meu curso. Alguns vão comprar. Vocês que compram, mantém o Roberto. Mantém meu negócio em pé. É assim que funciona. Entendeu? Então. Agora eu vou esperar. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, Clarinha. Segura um pouquinho. Então, vocês que estão querendo fazer o curso. Tem muita gente que vai falar. Nossa, que legal. Tem gente que vai falar. Ih, esse negócio não dá certo. Ih, esse negócio. Ninguém sabe disso. Mensagem no pé. Isso não dá resultado. Então, você precisa. Vocês. Vocês. Dar ouvido. Aquilo que. Opa. Eu estou acompanhando. As pessoas comam um resultado. Então, opa. Eu vou. Porque eu acredito. Tá bem? Desde positiva. Desde positiva. Resultado dá. Só que tem que acreditar. E ir pro front. E ir pro front o que que é? É ir pro campo de batalha. E ir pro campo de batalha. Tem hora que você vai ser elogiado. O pessoal vai gostar. Tem hora que as pessoas vão começar a querer falar mal. Tem hora que as pessoas vão dizer que eu vou puxar o pão. Então, foi mais ouro que eu vi que eu sou interromper. Então, a gente não tira. Tá bem? Pode falar, Clarinha. Desculpa, eu interromper várias vezes. Ai, desculpa. Eu fui pro lado. Eu vou esperar essa pandemia acabar. Porque aqui tá demais a pandemia, né? O senhor tem que esperar. Eu tenho uma parada. Não pode ficar... É? Não pode ficar... Duraando demais aí, se não dá problema. É. Eu tava começando a ter cliente, sabe? Aí começou... Nossa, tá demais aqui. Então, eu falei, vou dar uma parada aqui. Eu tenho que esperar acalmar, né? Aham. Legal. Então, tá bom. Oi, diga, Aldeli. Minha cliente falou que não tá sentindo os pés, não. Então, leve que tá. Ah, é? Você já finalizou o atendimento? Sim. Sim? Eu posso fazer algo com a Celeste? Você permite? Eu permito. Permito? Ela também. Também. Isso. Então, calça a Celeste. Quando ela tiver tudo prontinho, a gente vai fazer um lance bem legal. Pode falsar o sapato? Isso. Calça ela direitinho. Ó, Celeste. Fica aí, Celeste. Fica aí. Não tira o pé da cama, da maca, não. Volta o pezinho, Celeste. Isso. Então, eu vou ensinar pelo menos do jeito que eu faço. Tá bem? A Celeste, ela tá de tênis ou tá de sandália? Tênis. Tênis. Então, não precisa secar o pé. Então, o que que eu faço com as minhas clientes? Eu peço permissão pra calçá-la. Faz parte do fisioterapia. Se ela permitir, aí você calça ela direitinho. Põe a meia. Parará. Faz tudo que ela permitir você fazer. Isso tudo faz parte da terapia. Lembra da confiança? Confiança. O cliente tem que se sentir acolhido. Tem que se sentir amado. Tem que se sentir bem quisto. Deixar o dele terminar, que a gente vai fazer um lance legal aqui. A Rosana já sabe o que eu vou fazer. Rosana de São Paulo. Congelou a imagem dela. Rosana? Terminei aqui. Tá. Isso. Eu vou fazer um lance com ela ali, Rosana. Você sabe o que eu vou fazer? Deixa eu tirar, tá mudo o seu aqui. Desmutar o seu. Seria o término da sessão. Isso. Ótimo. Fazer uma mágica aqui. Tá bem? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Então, eu vou pedir. É um momento importante, tá? Um momento muito importante. Que não faz parte da reflexologia. É porque eu estudo outras coisas. E eu agrego outras coisas na terapia. Ou seja, cartas na manga. Sempre falo com vocês. Cartas na manga. Tá? Isso que a gente vai fazer vai levar um minuto. Mas faz uma diferença absurda. Tá? Eu vou pedir. Aldeli. Oi. E coloque a sua cliente de pé. Devagarzinho. Pega ela ficar de pé. Sempre. Devagarzinho. Devagar. Isso. Devagarzinho. Isso. Tudo que a gente for fazer com o cliente é devagarzinho. Devagar. Tudo que for fazer com o cliente é tudo devagar. Não pode ser nada correndo. Tudo devagar. Tá bem? Eu vou ficar de pé aqui. Rosana vai se sentir aqui já. Que ela já veio aqui algumas vezes. Celeste. Vem com o mundo aqui. Solta a mão, Celeste. Solta a mão. Não. Devagar, Celeste. Não precisa fazer assim. Devagar. Tudo devagar. Tá? Celeste. Faz assim. Olha para as suas mãos, Celeste. Olha assim para as suas mãos. Olha para elas. Tá? É assim que eu termino o meu trabalho aqui. Celeste. Coloca na sua mão, no pensamento, de tudo aquilo que você quer na sua vida. Tá? Seu bem-estar. Família. Coloca tudo. Tudo na sua mão. Todo pensamento positivo. Tá? Aí você vai abrindo as mãos assim, ó. Vai abrindo. Isso. Vai abrindo. Vai subindo. Devagarzinho. 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 Deixa ela fazer, Elvinha. Deixa ela fazer. Isso. Isso. Você vai subindo assim, ó. Abre os braços. Abre. Abre. Grandão. Grandão. Isso. Grandão. Isso. Isso. Lá em cima. Aí você vai levando as mãos lá em cima. Eu vou abaixar aqui, ó. Eu vou abaixar só para vocês verem. Eu quero que você faça isso. Junta a mão lá em cima. Juntou? Isso. Faz assim, ó. Isso. Aí você faz um pensamento assim. Se você quiser falar comigo, você fala. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Eu quero. Eu mereço. Eu mereço. Eu consigo. Eu consigo. E agradeço. E agradeço. Isso. Agora, vire as mãos bem devagarzinho, assim, para fora. Lá em cima. Tá? Eu estou de joelho no chão só para aparecer minha mão. Aí você vai descendo a mão assim, bem devagar. E assim você vai jogando fora tudo aquilo que já não serve mais na sua vida. Com respeito. Que todas as lições difíceis forem importantes para o seu aprendizado. Então, você vai jogando fora. Então, você vai jogando fora. Jogando fora. Isso. Isso. Pronto. Balança a mão assim e joga fora. Pronto. Passou. 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 Isso. Olha para a sua mão assim agora, de novo. Isso. Tudo devagarzinho. Eu quero que você respire bem grandão. Respira. Enche o peito de ar. Solta. Faz isso. Solta. Respira bem grandão. Bem grandão. Respira. Enche o peito de ar. Sinta o seu pulmão cheio de ar. Solta. Mais uma vez. Respira bem grandão. Puxa. Puxa tudo. Respira. Sinta o seu pulmão cheio de ar. Isso. Solta. Faz assim. Passou. 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 E passou. Bom. É assim que eu termino o meu trabalho. Como que você está, Celeste? Leve. 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 Define para mim, Celeste. O que é estar leve? Eu acho que é mais o carinho que eu recebi. Vamos falar de dor. A dor no seu corpo. Lembra na hora que você chegou? A dor no seu corpo. A dor no seu corpo. A dor no seu corpo. E agora, qual a intensidade de dor que você está agora? Eu já tinha falado para o Adelie, né? Que eu tenho muita dor nas mãos, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu estava com as mãos travadas. E agora, a dor nas mãos, ela sumiu completamente. Eu não ouvi o que você falou. Não. Eu tenho muita dor nas mãos. E que nesse momento, eu não estou com nenhuma dor nas mãos. Vocês ouviram o que ela falou? O pessoal que tem fibromialgia ouviu o que ela falou? Ela não está com dor na mão. Celeste. Aparece o seu rostinho? Isso. Isso. Aparece. Coloca a máscara. Vocês estão juntas aí. Fica com a máscara certinha. Fala com a máscara. Agora, sente o seu corpo. Aqui devia estar doendo bastante. Não estava doendo bastante? Estava doendo bastante. Agora, quanto está doendo aqui em cima? Então, da impressão, a impressão que eu tenho agora é que a dor, ela está saindo aos poucos. Eu estou sentindo o corpo relaxar. Então, ela já está bem diferente. Isso. Então, de 1 a 10. Vamos falar. Vamos dar número. Eu gosto de dar número. Porque é assim que eu termino a minha sessão. Eu gosto de fazer avaliação. De 1 a 10. Quanto melhorou a dor? Eu vou dizer que diante da dor que eu cheguei aqui, diante do que eu estou sentindo nesse momento, é 10. 10? Melhorou 10. Isso. Você não está falando isso para agradar o Delin, não. Não, não, não. Eu estou sentindo um alívio nos ombros, na coluna, lombar. Eu estava com muita dor no lombar também. E agora, eu estou aqui agachada, não estou sentindo nada. Nada. E fala para mim, você veio buscar o Delin? Qual é a sua principal queixa? Qual é o seu diagnóstico? Sidromialgia. Não ouvi. Sidromialgia. Vocês ouviram o que ela falou? Ela veio com fibromialgia. Aldeli, quantas sessões você já fez na Celeste? Essa é a primeira. Eu não ouvi. Primeira. Primeira. Então, acredite quem quiser. Ou a gente combinou tudo isso antes, ou eu não sei o que é. É um combinado. Não. Não tem nada combinado. Combinei com a Celeste, com a Aldeli, com o pessoal aí para falar isso para mim. E estão pagando o carro para mim para falar isso. Não, não pagou nada. Não tem nada combinado, não. Celeste, há quanto tempo você sofria com a dor da fibromialgia? Em torno de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. O que você faz na sua vida para ter este alívio de dor? Nada do que eu tentei. Nada do que você tentou? Eu não ouvi de novo. O que você faz na sua vida para ter este alívio de dor? Nada do que eu tentei. Nada. Nenhuma medicação, por exemplo. Celeste, este alívio de dor vai durar até quando para você? Semana que vem eu vou estar de volta. Eu não sei dizer. Eu espero que seja para sempre. Isso. Então vai ser para sempre. Se você quiser, continue com o tratamento com a Aldeli. O que a Aldeli fez hoje foi tirar você do chão. Vou fazer uma analogia do avião. Todo mundo sabe que eu gosto de contar historinha. Vou contar historinha de novo do avião. Você estava no chão e você precisa decolar. O que a Aldeli fez, o que a gente fez, foi tirar você do chão. Você ainda não está lá no céu, tranquilona. Quem já viaja do avião já sabe. Depois que o avião está lá em cima, a aeromoça vem com bolachinha, bebida, etc. Você não está nesse lugar ainda. Você vai chegar. A gente só tirou você do chão. Então por isso a terapia tem que continuar. Então quando eu falo para todo mundo que o meu resultado é de 80% a 100%, a Aldeli, na primeira, você ficou com uma cliente com fibromialgia, teve resultado de quanto? Também 100%. Nesse momento 100%. Quem está dizendo é quem passou, pegou a fibromialgia. Então acredite que... Nenhuma conversa, em nenhum momento deu esse conforto que eu estou agora. Vou fazer só mais uma outra perguntinha, que é de ordem agora comercial. Quanto que a Aldeli cobrou de você essa sessão? Uma fortuna. Hã? Uma fortuna. Não, só para a gente saber. Não, só para a gente saber. Zero. Ela deu de cortesia para você. Foi uma cortesia, um convite. Isso. Ela te ganhou como cliente ou não? Com certeza. Isso. Está vendo? Não, só não. É assim que funciona. Dê cortesias. Você vai fidelizar clientes. Então vou lá agora perguntar para a Aldeli. Aldeli, qual é o valor da sua terapia que você vai fazer? 50 reais. Está vendo? Então ela fez terapia de uma hora. Dá para a Aldeli fazer oito pessoas no dia. Ou seja, dá para o aluno fazer 400 reais no dia. Que é um belo dinheiro. Eu acho que é um bom dinheiro. Dois mil na semana, oito mil no mês. Está bom? Está ótimo. Está ótimo? E o que você gastou de material Aldeli? Nada. O que você gastou de material Aldeli? Só o cliente. Então praticamente o único investimento que precisa fazer, quase que o único, é ter o conhecimento. E o conhecimento é o que eu vendo para vocês, que é o curso. Ah, eu quero acessórios. Acessórios eu também tenho. Ah, eu quero comprar o apalpador. Apalpador eu tenho. Ah, eu quero comprar o mapa. O mapa eu tenho. Mas para quem vai fazer atendimento a domicílio, precisa só disso aqui e um creminho. Ó, põe no bolso. Estou pronto para fazer atendimento a domicílio. Quem gostou da terapia de hoje, da aula? Deixa eu abrir o áudio de todo mundo aqui. Tentar ver se vocês conseguem abrir o seu áudio de cada uma aí. Está todo mundo com o áudio aberto? Porque eu acho que... Abriu? Sim, agora estou. Rosana daqui de Sorocaba, consegue abrir o seu áudio aí? A Márcia também? Isso. Só falta a Márcia abrir o áudio dela. Ela já vai conseguir. Durante a terapia, alguém... Está todo mundo bem? Alguém se emocionou com a terapia ou não? Sim. Então é isso, pessoal. O resultado é esse. Eu não consigo demonstrar mais do que isso. Resultado aparece, basta querer. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Jean? Obrigada. Estou na observação. Gostou? 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 Sim, claro. E tem muito a ver com o meu estilo de vida. Isso tudo que você mostrou, principalmente aí no final. No todo, né? Mas o meu estilo de vida... No trato com o outro, né? É o que eu acho muito importante. O trato com o outro, independente de estar num consultório ou num espaço terapêutico, seja onde for, o trato com o outro é muito importante. O olhar e ver é o que eu... É como eu procuro levar a minha vida. Olhar pro outro vendo e não simplesmente olhar. Quando a gente tem um olhar que presta atenção, quando a gente tem um olhar de ver, a gente consegue perceber muito mais até do que a boca fala. Isso. Aldeli e Celeste, vocês estão uma fora e uma dentro da câmera. Isso. A imagem que vocês veem no celular é a imagem que nós vemos. Isso. Agora... Coloca... Celeste, coloca a máscara. Isso. Protege toda a sua face. Tá bem? Então, pessoal, nós temos aí um minuto e meio. Então, pra quem tá assistindo, viu a transformação da Celeste e quer passar por essa transformação, quer fazer o meu curso, a gente faz essas aulas aqui ao vivo, de segunda a quarta e sexta, às 10 da manhã e de segunda e quinta, às 19 horas. Se quiser fazer o meu curso, manda uma mensagem pra mim, né? Me procura de alguma forma aí, que eu sempre coloco meus contatos e a gente passa o link e você começa a fazer o curso. Simples assim. E começa a transformação. Depende de cada um. Precisa querer. Precisa querer e confiar. Querer e confiar. Se não quer e não confia, não tem jeito. Não dá pra fazer mágica sem querer... Ah, eu quero só metade. Quer só metade, vai ter só metade e dá metade pra baixo. Beleza. Na próxima aula, professor, eu trago algum resultado. Porque amanhã eu tô atendendo uma cliente um pouco resistente, que erra mais ainda, né? É normal. Mas com um histórico bem coisa, é. Um histórico bem complicado. E amanhã eu tô atendendo, fazendo uma cortesia. E... A gente tem só um minuto, tem menos de um minuto. Pessoal, vou deixar esse menos de um minuto pra dar um tchauzinho pra vocês. Que não vai dar tempo. Tchau, tchau. A conexão... E amanhã eu tô atendendo, tem mais de um minuto pra dar 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 um minuto pra